O motorista não atende a sinalização para parar. Eu acho que ele não vai parar não. Olha o outro carro, fica ligeiro com outro carro. Nossa, até bateu. Vai pegar a rodovia de novo. Vai pegar a rodovia, sentindo Sumaré, informa a guarda de Sumaré. Não vai parar. Me põe no carro. Não, não, mas antes... Minata, minata. Põe de gasolina aqui. Eles vão dar perdido. Outro carro! Cuidado. Um condutor é o idoso. Aparente estar um pouco confuso. Me deu R$20,00 por uma pedra. Me deu R$20,00 para me fazer aquilo... Desceu aqui? Dá, dá, vê. Ele desceu aí. Pega... Pega... Aqui está na mão. Pega... Vamos para trás. Víciusão, você vai ter que explicar essa história no DP, hein? Lá é produto de roubo. Eu não sabia. Vai ter que explicar essa história por lá. Tem passagem? Tenho. Qual que é a sua prova? Eu sou traficante. Você é traficante? É. Então tá bom, continua com a mão para trás. Quanto você ganhou para levar esse carro roubado aí? R$20,00. R$20,00? É, para trazer aqui. Faz o preço por R$20,00? É, para fumar uma pedra, né? Para fumar uma pedra? É. Valeu a pena? Essa pedra aí por R$20,00? Não valeu não. O velho ditado se confirma. Os bandidos também envelhecem. Onde você ia levar esse carro aí, vai? Eu ia trazer aqui no sucão. No sucão? Para quê? Você ia entregar para quem lá? Eu ia entregar na verdade, né? Não mandou um homem, né? Eu não sei da frente. E a... Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver, tá? Que cor... Preto? Tá. Tá bom, entra aí. Aonde foi roubado esse carro ontem aí? Não sei. Você tem celular aí? Eu não, eu não tenho celular. Eu trabalho aqui, ó. Trabalha onde? Eu trabalho mecânico, Augusto. Ah, você é mecânico? É, Augusto. Cego. Tem passagem já, o senhor? Tenho, eu tava na cadeia, saí agora. Eu caí no tráfico há quatro anos, quatro meses atrás, saí agora. Saí agora. Saí e faz o que você tem? Ficou uns vinte dias. Tava com saudade da cadeia? Eu não. Ficou mais vinte dias e já tá de volta? Não. É? Mas eu quero... Por causa de vinte reais, tá com uma pedra? Tá com uma pedra. Tá com uma pedra. Tampíssimo. Na revista minuciosa do veículo, os guardas municipais localizam um saco com dinheiro. Uma quantia alta. Vai verificar quanto que tem aqui. Possivelmente produto de... Foi subtraído de alguém esse dinheiro. Possivelmente. Possivelmente é produto... É ilícito esse dinheiro aí. O outro... Que esse carro estava acompanhando. Foi pego. Um dois. Dois indivíduos. Vamos apresentar. Não temos certeza de que eles participaram do roubo neste veículo ontem ou não. Os detidos no outro carro juram que são inocentes. Mas não convencem. Pode chamar a vítima, perguntar se foi eu. Vocês falam que tem filmagem. Vai ser chamado mesmo, viu, João? Vai ver que não tem nada a ver, entendeu? Vai ser chamado mesmo. O meu erro foi sair. Uma hora errada no lugar errado. Só isso mesmo. Porque a hora que você viu a viatura, você até bateu o carro? Não, eu parei. Na hora que você deu o sinal lá, eu pensei que você ia me parar. Na hora que traz, na hora que a outra viatura. Eu parei. Vocês deram o sinal para me parar. Você bateu a viatura no guard de rei e continuou. Eu bati porque vocês deram o sinal atrás, eu pensei que vocês iam me parar. Eu parei o carro e vocês passaram reto seguindo o outro carro. Eu vi que não era comigo, eu vim atrás de vocês até. Se eu devesse alguma coisa, eu vim atrás. Onde você mora? Eu moro em Campinas, senhor. Onde você mora em Campinas? Eu moro no Diquinho. O Diquinho que você está fazendo o que isso? O que você mora aí, então? Ah, senhor? Eu estou andando no avulso. Vocês vão levar o na encana? Já leva. Chegar lá a vítima vai reconhecer e ver que não tem nada a ver. Maravilha. Já era. Por que você não parou durante a abordagem? Eu parei. Eu parei, certo? Não tem filmagem do ponto barato aí, ó. Era o sinal para parar o outro carro. Eu parei. Pensei que ia parar eu. Eles passaram atrás do outro carro. Eu vim seguindo eles. Se eu fosse culpada, eu não ia seguir a viatura, certo? Eu estava saindo da casa da minha mãe. Aí, de repente, eu vi o ladrão vindo da esquina. Ele veio como se não queria nada. Eu pensei até que ele ia me pedir uma informação. Mas, na hora que ele chegou bem na frente do meu carro, ele veio, me abordou. Falou para mim, o negócio é o seguinte, é um assalto, não grita, não reage. Tirou a arma de dentro da mochila e me mostrou. Meu filho estava dentro do carro. Ele pediu a chave do carro e meu celular. Eu pedi para primeiro descer meu filho do carro. Ele perguntou que poderia descer. Eu entreguei a chave para ele e o celular. Meu filho desceu do carro, derrubou o celular. Ele pediu para não abaixar, que ele ia pegar. Ele abaixou, pegou. Pegou a chave do carro, entrou e foi embora. Durante esse patrulhamento, trombamos com o veículo. Começamos a acompanhá-lo. Diversas vezes, sinalizamos com luzes e som para parar. Não pararam, continuaram o seu caminho, desobedecendo assim a nossa ordem de parada. Logramos êxito na parada apenas na outra cidade, cidade vizinha de Campinas, que se chama Sumaré. Ali conseguimos deter esse veículo que tinha sido roubado anteriormente, juntamente com outro carro que havia sido observado durante esse acompanhamento, que estavam andando junto. A outra guarnição conseguiu, logrou também pegar esse veículo branco. No DP aqui, descobriu-se que os dois indivíduos que estavam no veículo branco, estavam presentes no roubo anterior, na data anterior. Inclusive, a vítima reconheceu um dos indivíduos, inclusive estava usando a roupa dele. Os indivíduos ficarão à disposição da justiça aqui na delegacia de polícia. E aí